Olá a todos, o meu nome é Márcio. Venho aqui para contar um relato, mas o fato que irei narrar a seguir não aconteceu comigo, e sim com meu avô, lá pela década de 80, numa localidade chamada Lagoa de Dentro, no interior de Itapipoca, cidade que fica no estado do Ceará. Naquele tempo meu avô vivia sozinho com minha avó, em uma casinha de taipa bem simples. Meu avô era um bom pescador, e sempre gostou de pescar. As casas eram diferentes, e nesse local não existia energia elétrica, mas ele não tinha medo, e não escolhia a hora para andar. Mas naquela região começou a acontecer coisas estranhas durante a noite. Minha avó falava que certas noites passava em frente da sua casa um bando de cachorros latindo sem parar, além dos seus cachorros que também latiam bastante. Eles até pensavam que era algum gado que estava passando. Até que numa certa noite meu avô tinha saído para pescar, em uma lagoa que tinha próximo de sua casa. A minha avó então, em sua determinada hora, começou a ouvir os cachorros descontrolados, e latindo sem parar. Ela estava só e trancada dentro de casa. Minha avó então olhou pela fresta da porta, e viu aquele cão enorme, que estava brigando com os cães. Era algo realmente assustador. Ela disse que aquilo saltava a cerca da sua casa para dentro e para fora, como se não fosse nada. O bicho deu um urno na casa que estremeceu tudo, e passando alguns minutos ele sumiu. Ao chegar da pescaria, meu avô viu minha avó transtornada. Ela falou do que aconteceu, e ele rapidamente acreditou em sua história. Pois naquela região, algumas pessoas diziam ter visto um bicho com as mesmas características. Meu avô andava armado de faca, e desde então ficou mais alerta. Porém, já tinha um suspeito em mente. Era um morador de sítio, que vivia sozinho numa casa isolada. Uma certa noite depois do avistamento, nessa lagoa que meu avô pescava, ele viu um vulto se mexendo dentro da mata. O meu avô se preparou para o encontro, mas o bicho por algum motivo não se mostrava. Quando a fera, enfim, apareceu na frente do meu avô, ele disse que nunca tinha visto tal coisa. Quando a fera apareceu à frente do meu avô, ele disse que nunca tinha visto tal coisa. Que era do tamanho de um jumento, todo preto, cheio de pelos, e com dentes enormes. Ele saltava de um jeito diferente, e andava saltando. O bicho veio para cima, e meu avô fechou os olhos, e deu uma facada que o atingiu. A coisa deu um berro ensurdecedor, e correu para a mata numa moita, e se escondeu. Meu avô então seguiu o rastro, e viu a moita. Pegou a tarrafa que estava pescando, e jogou em cima da criatura. Quando se aproximou, ele teve uma surpresa. Tinha um homem sem roupas e encolhido, com corte em uma das mãos. E era o mesmo sujeito que o meu avô suspeitava. Ele implorou para que não lhe fizesse mal. E meu avô assim o fez. Poupou sua vida, e o seu segredo. Apenas pediu para que ele fosse embora daquela região. E assim o homem fez. Nunca mais apareceu por ali. E desde então, nunca mais se teve aparições dessa criatura. Apenas pediu para que ele fosse embora. Boa noite, Sam. O meu nome é Mariana. Tenho 37 anos e falo da Bahia. O que irei contar aconteceu há cerca de 12 anos. Alguns podem até não acreditar. Pois eu também não acreditava. Mas naquela noite, eu vi uma criatura macabra. Era o começo de 2011. Eu tinha 25 anos na época. Apesar da idade, ainda gostava de sair com minhas amigas para curtir a noitada. Coisa que comecei a fazer na adolescência. E que acabou na noite em que vi aquele bicho. A minha mãe me dava os mais variados conselhos. E às vezes, a gente até brigava por causa disso. Porém, apesar das brigas, a minha mãe sempre me dizia que era para o meu bem. Coisa que naquele tempo eu não pensava assim. Mas como disse, depois daquela noite eu mudei. Iria ter uma festa no interior, próximo da minha cidade. Uma distância de mais ou menos 70 quilômetros. Ia ter a apresentação de algumas bandas conhecidas. E eu e minhas amigas logo marcamos de ir. Compramos os ingressos, roupas e esperamos o dia chegar. Estava indo tudo como de sempre. A minha mãe reclamando de mim e eu ignorando ela. Bom, chegado a hora, fomos eu e mais duas amigas no carro do namorado de uma delas. Chegamos nesse interior por volta de 8 horas da noite. Mas ficamos lá até às 11. Porque infelizmente faltou energia. Simplesmente houve um blackout. E ninguém sabia quando a luz voltaria. Nós ainda esperamos por uma hora. Mas vendo que muitos estavam indo para casa, decidimos fazer o mesmo. Estava um breu total. Não foi como outras vezes que tinha faltado luz. Acho que tinha faltado no estado inteiro. E estavam todos sem iluminação. Nosso guia era apenas o farol do carro. E pra minha segurança, os meus amigos me deixaram na porta de casa. E na casa da minha mãe tem dois portões. Um da garagem do carro. E o outro da casa. Eu então liguei a lanterna do celular e abri o primeiro portão. E logo o tranquei. Nesse momento me despedi dos amigos. E eles desceram a rua. Pouco depois eu fui abrir o outro portão. Foi nessa hora que eu vi como um arrastar de latas. Que vinha do mesmo lado que eu e meus amigos passamos. Que era um matagal. Então bem rápido abri o portão. Mas quando fui ver, aquela coisa já estava bem em frente da minha casa. E parecia que estava cansada. Pois bufava e respirava bem fundo. Assim que me virei e apontei a luz na direção da rua. Eu tomei um susto tão grande. Mas tão grande. Que paralisei. Era uma coisa que estava com a boca aberta. E olhando pra mim. Pés tortos. E um olhar de ódio. Não aguentei olhar praquilo. E então gritei. Logo depois desmaiei. Só fui acordar pouco depois com meus pais e o meu irmão do meu lado. Logo contei pra eles da coisa que vi. O meu irmão não acreditou. Mas meus pais que são mais antigos. E que viviam na roça. Acreditaram em mim. Era um lobisomem. Eu cheguei a contar pra parentes e amigos. Que claramente não acreditaram em mim. E evitei tocar nesse assunto desde então. Só agora que estou compartilhando com vocês. Foram muitas noites sem sono. Até que finalmente voltei a dormir. Mas nunca mais saí por aí até tarde da noite. Eu não sei o porquê aquilo aconteceu. Se ele nos seguiu desde o interior. Ou foi algum acaso estar ali. Só sei que tive muita sorte. Aquele ser era puro ódio. E pelo jeito que estava olhando pra mim. Era pra atacar. Opa, e aí? Se você chegou até aqui. Significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado. E convida a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso. Você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like pra fortalecer o canal. E compartilha o vídeo pra que outras pessoas vejam. E assistam. Fazendo isso. Vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso. Muito obrigado. Me despeço de todos. E vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.